O que você foi fazer na casa do seu avô? Qual o problema de eu ir pra casa do meu avô, é? O problema é o tipo de gente que tá cercando o seu avô. Gente que eu não quero perto de você. Eles são negais. Raí, a Germano, o Apolo. Eles gostam de mim. Eu também gosto deles. Peraí, o Apolo tava na casa do Afonso com vocês? Foi ele que me trouxe. O Apolo? É, mano, é verdade. Quando eu cresci, eu vou querer ter um monte. Pra dizer que o Apolo já tá no vinho do Afonso, é... Precisava te ver. Aconteceu alguma coisa? Eu e o Felipe, a gente se separou. O que que houve? Você não gostou da notícia? Preta... Eu achei que a amor tava curada. Mas ela piorou. Ela tá precisando de mim mais do que nunca. Eu não posso me afastar dela. É impressionante. Parece que tem uma força. Uma coisa que eu não sei o que é, mas que me obriga a aproximar sempre de você. Quando eu chego perto. Quando parece que tá tudo certo. Quando tá tudo errado. Por que, Apolo? Por que que isso tá acontecendo comigo? Por que que isso tá acontecendo comigo? É muito difícil pra mim também. É muito difícil pra mim também. Não sei se eu vou conseguir ficar longe de você. Mas eu acho que a gente... Eu não vou perder ninguém. Eu não sei se eu não sei se eu não. Eu não sei se eu não. O que você tá fazendo com essa cara? Você mentiu. E do que você tá falando, Celso? Você mentiu que teve uma recaída da doença, amor? Pô, você tá boa, você tá curada. Celso, você tá maluco? Você sabe que essa acusação que você tá fazendo é muito grave, né? Eu fui lá e conversei com o médico. O médico não pode ter te dito nada. Eu joguei um verde, ele só confirmou que eu já tava achando. Pra que você foi lá fuçar na minha vida, hein? Uma coisa que não te interessa, Celso? Por que você tá fazendo isso, hein? Não se mete na minha vida. Você tá querendo prender o Apolo? Eu amo o Apolo. E você acha que você vai conseguir segurar ele com essa mentira? Ele gosta de mim, Celso. Ele tá confuso, mas ele gosta de mim. A gente vai conseguir ficar longe com o outro, não vai? Vai. Eu não posso fazer isso com ela, Preta. Não posso. Você entende, não entende? Hum? Você vai me ajudar a ficar longe de você? Não. Me perdoa, Preta. Me perdoa por ter te causado tanto mal. Entende, meu amor. Foi que o passou. Eu não posso fazer isso com ela.